Cajueiro tá boladão, a mídia tem que mandar Congonha tá boladão, a mídia tem que mandar Tropa da serrinha, só dá tiro pra matar Tropa, tropa da serrinha, só dá tiro pra matar Nego, 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 brau e pé no chão Só dá tiro pra matar O do corpo, o da caixa, só dá tiro pra matar Tenho 7,62, segui G3 sua cá Tenho 7,62, segui G3 sua cá O ninja e o 36, só dá tiro pra matar O G3 e o PQD, só dá tiro pra matar O Greg e o Navarro, só dá tiro pra matar Tenho 7,62, segui G3 sua cá Tenho 7,62, segui G3 sua cá Tropa do Salomão, já subiu de patamar Tropa do Salomão, já subiu de patamar Tropa do Salomão, já subiu de patamar É só coro por força, moleque tô Pert easiest, moleque tô Perté Reese's now, já subiu de patamar O caja joeiro tá boladão A mídia tem que mandar Corgonha tá boladão A lídia tem que mandar Tropa do Salomão, já subiu de patamar Tropadroga, que quand vacui Perté Reese's now, prova da serrinha, só dá tiro pra matar A mídia tem que mandar Só dá tiro pra matar Terespeito templ outdated Só dá tiro pra matar Tem o 7 meia dois Siga em jogou G3 o AK Tem o 7 meia dois Siga em G3 o AK O ninja e o 36 Só dá tiro pra matar O G3 e o PQD Só dá tiro pra matar O Greg e ostudado Só dá tiro pra matar Dano 7 meia dois Siga em G3 o AK Dano 7 meia dois Siga em G3 o AK Topado, Salomão Já subiu de patamar, pra 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 do Salomão Já subiu de patamar, pra 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 do Salomão Já subiu de patamar É só coro com coça, moleque doco